Olá pessoal, hoje vamos falar do cantor colombiano J Balvin, um dos maiores artistas do mundo. Vamos conhecer um pouco sobre a sua história, trajetória e carreira. José Álvaro Osório Balvin, mais conhecido como J Balvin, nasceu em 7 de maio de 1985 em Medellín, na Colômbia. Ele é conhecido como o príncipe do reggaeton e um dos maiores artistas latinos da atualidade. Seu pai era economista e empresário e ele nasceu em uma família com boas condições financeiras. Porém, devido a uma crise, teve que se mudar a um bairro mais humilde de sua cidade de Medellín. Teve influências de grupos de rock como Nirvana e Metallica. E aos 17 anos se mudou para os Estados Unidos para aprender inglês, onde morou em Oklahoma e depois em Nova York. Quando ele retornou à Colômbia, para Medellín, ganhou popularidade cantando reggaeton, tendo uma de suas referências, o cantor Deri Anki. Em 2004, ele lançou seu single de estreia, denominado Panas, entrando profissionalmente no mercado da música e do reggaeton. Em 2009, ele ganhou grande fama e notoriedade na Colômbia e, posteriormente, em todos os países que têm o espanhol como língua nativa, como México e Argentina. Entre 2016 e 2017, ele ganhou uma gigante projeção mundial a partir de sucessos internacionais como Mijente e Ginza, inclusive ficando muito famoso no Brasil com a canção Downtown junto à Anitta. J Balvin costuma falar em suas redes sociais a respeito da importância da saúde mental, relatando acerca de suas lutas nesse sentido. Importante ressaltar que J Balvin teve enorme impacto no mercado da música no mundo, ultrapassando as fronteiras da América Latina e ele também é bastante conhecido, inclusive, no Brasil. Então, pessoal, foi isso. J Balvin realmente é um dos maiores artistas a nível global e tem levado a música latina e espanhol aí para todo mundo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Peço, por favor, que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tchau, até mais!